E a repórter Luana Karin está em Estocolmo, na Suécia. Para acompanhar a agenda da presidenta Dilma Rousseff, tem mais informações. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff chega aqui a Estocolmo no início da noite deste sábado. No domingo, Dilma terá uma audiência com a família real sueca e vai se encontrar com empresários brasileiros que atuam por aqui. Já na segunda-feira, a agenda da presidenta começa com um encontro com o primeiro-ministro sueco, seguida de reunião do Conselho de Negócios Brasil-Suécia e da abertura do Fórum Empresarial. Está prevista uma declaração à imprensa no fim da manhã e um almoço na prefeitura de Estocolmo. À tarde, a presidenta Dilma segue para Linshopin, cidade a cerca de três horas de Estocolmo. Mais de 200 empresas suecas operam no Brasil, muitas delas nos setores de tecnologia, gerando empregos para aproximadamente 70 mil pessoas no país. Em 2014, o intercâmbio comercial entre o Brasil e a Suécia atingiu 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Após a visita à Suécia, a presidenta Dilma Rousseff segue para a Finlândia. Você pode acompanhar aqui na NBR os compromissos da presidenta nesses dois países.